Eu prometo ser uma mulher maravilhosa e... pra você, né? Dá bem, né? Prometo te amar, te respeitar, te pra sempre. Até um dia a gente ficar bem velhinho, velhinho, velhinho. Um dia, uns nove anos atrás, a gente lá em casa, na casa da minha mãe, que a gente tava, a gente fez almoço, a gente comeu, e aí você tava lavando a louça, eu te abracei, e te falei, imagina um dia lá em casa, na nossa casa, e tá realizando, depois de muito tempo. E cada dia a gente foi se conhecendo mais, cada dia eu fui te amando mais. E é tudo que eu sempre sonhei, te escolhi pra ser a mãe dos meus filhos. Você é perfeita, te amo mais que tudo. Aplausos 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto